Música Perambulando pelas ruas da cidade Pobre menino andava vendendo flores Quando encontrava um casal de namorados Oferecia com carinho e muito amor Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Música Um certo dia parei pra comprar uma flor Pobre menino me contou do seu passado Eu vendo flores pra família que me cria Meu pai e mãe me deixaram abandonado Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Chorei também ao ver aquela criança Que soluçando ela me dizia assim Eu sinto falta dos carinhos de mamãe Foi o divórcio que afastou mamãe de mim Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Música Quantos casais que quebram seu juramento Pelo divórcio eles trocam a lei de Deus Depois separam cada um Depois separam cada um vai para um lado Quantas crianças estão sofrendo igual a eu Rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Olha a rosa vermelha, rosa amarela Compra seu moço e dá de presente a ela Rosa vermelha, rosa amarela Música Música